Trago aqui hoje, Conversei Café, no dia 14 de fevereiro, que se comemora o Dia dos Namorados em várias partes do mundo. No Brasil, tem o hábito de se comemorar dia 12 de junho, mas não custa nada falar disso. Então, vamos lá. Relacionar-se com alguém ou com você mesma é o que se traz, então, esse dia, essa reflexão que eu estou propondo a você. E os relacionamentos, como estão? Como que está o seu hoje? Idas e vindas ou uma construção? Vocês estão na fase de construir e planejar juntos ou cada um já divergiu e cada um tem o seu sonho ou nem sonho tem mais? E você, Diva, que já está além dos 40, né? Divas mais 40, você se permite se construir nesse dia, nesse momento? Como que está isso dentro de você? Você reflete, observa como que está o seu relacionamento? Ou se você finalizou um relacionamento, está no processo de divórcio e de separação, como que está essa construção de solteira, de mulher divorciada? Então, o Espaço Feminino traz para você trazer ferramentas, traz comunicações de forma que você se permita essa construção de uma forma saudável.